Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o meu coco. Pessoal, eu uso muito coco aqui em casa para comer, para fazer receita. Então, antes eu tinha muita dificuldade na hora de tirar a castanha, tirar a castanha que dá casca. Nossa, eu sofri horrores com a faca e já furei até a mão. Mas aí eu descobri um método e eu amo esse método, eu sempre utilizo. E hoje eu vou estar passando para vocês como que eu tiro a castanha da casca aqui. Você só vai precisar de um pegador de salada, tá bom? E é muito simples. Eu já tirei a água do coco, olha aí, eu já fiz um furo aqui nele e tirei a água. Tem que tirar a água, tá bom? E aí o que você vai fazer? Você vai no seu fogão e você vai acender a chama e você vai colocar o coco lá. Ele vai queimar, tá vendo? Vai girando, virando ele. Com o pegador, você vai virando o coco. Olha, foi aproximadamente um minuto que você esquenta os 20 segundos de cada lado. Você vai virando ele, ele vai esquentando. Não chega a ser um minuto, tá pessoal? O meu aqui já está no ponto. Eu peguei aqui um pano de prato, eu vou colocar o coco aqui em cima do pano de prato. Você com essa mulher, porque o coco vai estar quente, tá? Você com o pegador de salada, olha, você pega o coco, coloca aqui e agora a gente vai quebrar o coco. Você vai ver que fica fácil. Eu enrolei o coco no pano e agora eu vou bater. Você pode bater ele no chão, no lugar duro, tá? Eu vou bater aqui na parede, que é mais fino, que é pra você estar vendo como que é o processo. Não precisa bater muito e nem com muita força. Cuidado aí, tá? Olha, eu já senti que ele soltou. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu abaixar aqui, pra vocês verem como ficou. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. E ainda tá fumaçando, olha lá, ó. Tá vendo como já soltou o coco? Você pega uma faquinha mesmo sem corte, ó, ela tá bem solta já, ó. Você não vai nem precisar forçar muito, que já vai estar saindo o coco inteirinho. Ó, ó, tá vendo? Viu como foi fácil? Outra vez, olha. Então a dica de hoje era essa, que é muito rápido, muito simples e vale a pena a gente fazer, porque tirar a casca aqui do coco, gente, dá um trabalhão, dava, né, um trabalhão. Agora não precisa mais sofrimento, é só dar uma esquentadinha no fogo e pronto. Tá completo o serviço. Fica a dica de hoje. Um super beijo pra você, se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de curtir pra que outras pessoas possam ser alcançadas. E não se esqueça também de divulgar nas suas redes sociais. Beijo pra vocês, com todos na paz. Tchau, tchau.